Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, quando leio a Bíblia, quando medito nas suas palavras, eu vejo a enorme preocupação de Deus para com a alma humana. E é tão forte, tão forte, tão forte, que Jesus nos dá uma direção da eternidade da alma. Nos mostra o destino final da alma humana, que é o céu, o reino dos céus, ou no lago de fogo e enxofre. Não é um inferno. O inferno foi criado para levar Satanás e os seus demônios. Mas o lago de fogo e enxofre é, assim, digamos, um trilhão de vezes pior do que o inferno. O inferno é apenas o lugar de tormento, mas o lago de fogo e enxofre é lugar onde há choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então, com respeito à preocupação de Deus às almas, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar todos. Ele veio para salvar todos. Todos. Mas nem todos têm interesse na oferta dEle. Nem todos têm interesse em se preocupar em salvar o que é eterno, que é a sua alma. A alma é eterna. A alma tem vida eterna. Quer dizer, é uma vida eterna no reino dos céus ou uma vida eterna no lago de fogo e enxofre. Aí, Jesus propôs uma parábola, dizendo assim, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo, dizendo, O que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tinha ganho tanto, 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 que ele não sabia onde colocar os frutos dele. Então, ele disse consigo mesmo, Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então, ele pensava consigo, esse homem rico, Olha, eu vou construir celeiros muito maiores para que ali eu possa recolher todos os meus frutos, os meus bens. E então, olha só, presta atenção no detalhe. E então direi a minha alma, 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 ele tinha consciência da alma, Alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Descansa, come, bebe e se entretém e se divirta. Esse foi o conselho desse homem rico para com a sua própria alma. Porque é isso que o homem quer. É isso que a alma quer. A alma quer descansar, comer, beber, embora que a alma mesmo não coma nem beba, mas no corpo, a alma tem a sensação de bem-estar, descansando, comendo, bebendo e se divertindo. Mas aí, Deus lhe disse, louco, louco, Deus chamou esse homem de louco. Isso é forte, minha amiga, meu amigo. Deus chama de louco ou considera loucos todos aqueles que se preocupam apenas com esta vida. Que procuram atender aos caprichos, as concupiscências da sua própria vida apenas por esse, por alguns anos, por toda a vida, por todos os anos que estiverem aqui na Terra. Deus chama as pessoas que estão preocupadas com respeito a tudo o que é passageiro neste mundo. Olha só que estupidez, que insensatez. As pessoas pensarem apenas nessa vida. Ah, depois que a gente morre, acaba tudo, desaparece, acontece mais nada. Isso são, esse é um pensamento de muitos. Outros dizem, ah, no final das contas, Deus vai salvar a gente, Ele é papai do céu, Deus é amor, Ele vai perdoar. Olha, a ignorância é tão grande, tão grande, a ignorância espiritual é tão imensa que as pessoas não se dão conta de que Deus não é homem, Deus não pensa como o homem pensa. Deus é Deus, é o Criador, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra e de todo o universo, e é o Eterno, é o Altíssimo, só Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, os tolos, os loucos, pensam ou imaginam Deus como um ser humano igual a eles. Essa é a verdade. Mas, Deus disse para esse homem rico que queria ou projetou pegar todas as suas riquezas, guardá-las e depois descansar, descansar, comer, beber e se divertir. Presta atenção, porque esse é o objetivo dos loucos. esse é o sonho dos loucos. Esse é o projeto dos loucos. Ter o suficiente para descansar, comer bem, beber bem e se divertir com toda sorte de divertimento. quando a pessoa pensa dessa forma é porque ele é louco, absolutamente louco, porque Deus fala esta noite, ô louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens? O que tens preparado? Para quem será? Quer dizer, vai ficar por aí. Aí, Jesus complementa dizendo assim, assim é aquele que para si, para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Minha amiga, meu amigo, nós trabalhamos, nós lutamos, nós procuramos contribuir com o reino de Deus, com o reino dos céus, levando a palavra, semeando a palavra de Deus para que, quem sabe, pelo menos é a minha expectativa, quem sabe, alguém me ouça, quer dizer, ouça a palavra de Deus através dos meus lábios e venha ter o juízo de projetar sua vida para toda a eternidade, porque a alma não morre, a alma não morre, você pensa que a alma morre? Não, a pessoa que tem depressão, que sofre horrores na sua alma, ela não sabe exprimir a dor que ela tem na alma, eu não sei o que é depressão, mas eu imagino que a pessoa que tem uma depressão, que é o sufoco, é como se o diabo estivesse, pegasse no pescoço da alma dela e apertasse, 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 e ela ficasse desesperadamente sufocada e não saber exprimir aquela dor que ela estava sentindo, então, muitos se desesperam e se matam, se matam, porque não aguentam aquela dor, só que quem está sofrendo é a alma, não é o corpo, é a alma que sofre, por isso que muitas pessoas preferem cortar os pulsos, cortar a própria carne, porque elas dizem entre a dor da alma e a dor do corpo eu prefiro sentir a dor da carne, então elas sentem dor na carne e na alma, somam as suas dores, mas a dor da alma deve ser uma coisa insuportável, eu disse outro dia, o que eu ouvi falar, que um artista aí disse, olha, eu preferia ter um câncer do que uma depressão, porque o câncer ainda posso tratar, ainda há remédio, ainda há tratamento, há chance de se curar, mas a depressão não tem solução, e todo mundo sabe disso, todos os médicos sabem disso, os médicos dizem, olha, isso aí é uma depressão, você vai tomar esse remédio para sempre, por toda a sua vida, e vai administrando a sua vida, você vai, enfim, vai lutando da melhor maneira possível, mas não tem cura, então, quer dizer, aquela dor na alma permanece, permanece, por isso, até que hoje, como acontece em todas as sextas-feiras, em toda a igreja universal do reino de Deus, nós temos um dia dedicado às pessoas que sofrem com depressão, por exemplo, agora ao meio-dia, mais ao meio-dia, teremos essa reunião especial aqui no templo, com o bispo Adilson, e justamente para atender as pessoas depressivas, nós temos pessoas, muitas pessoas curadas de depressão, inclusive, a doutora Eunice Iguchi, ela que tinha depressão e o seu psiquiatra se matou, o seu psiquiatra se matou porque tinha depressão, olha só, o psiquiatra da doutora Eunice Iguchi se matou porque estava depressivo, e ela pensando em se tratar ficou desesperada, sem chão, poxa, se o meu psiquiatra se mata, o que eu posso, quem que vai cuidar de mim? Mas ela teve um encontro com Jesus, ela buscou, ela veio na Igreja Universal, fez as correntes, obedeceu a palavra de Deus, hoje é uma nova criatura, é uma mulher de sucesso, inteligente, ela ajuda as pessoas que têm depressão porque ela sabe o que é sofrer de depressão, inclusive ela escreveu um livro, um livro que diz assim, eu venci a depressão, ela venceu a depressão, então, a depressão é um problema estritamente da alma, um problema da alma, a pessoa que se mata, por causa da depressão, por causa da dor da alma, e ela vai direto para o inferno, aí é que ela vai sofrer a dor na alma e não vai poder se suicidar, não vai poder resolver nada, não vai poder fazer mais nada, aí fica definitivo o seu destino, então, minha amiga e meu amigo, eu não sei se é o seu caso, mas se você é depressiva ou depressivo, se você é uma pessoa que sofre na sua alma, você sente um vazio imenso, um buraco imenso dentro da sua alma, dentro do seu ser, tristeza imensa, o mundo para você não tem cor, é tudo cinza, você gosta de ficar em um quarto escuro porque você odeia a luz, quem odeia a luz é o espírito do inferno que atua, que faz a pessoa depressiva também odiar a luz, então, você que quer ser livre, liberta dessa maldição, venha, participe hoje dessa concentração de fé em qualquer igreja universal do reino de Deus e você não tem que pagar nada e a pergunta que eu faço é o seguinte, o que você tem a perder se você vier? O que você tem a perder? Se você tem medo de ser roubada, o pastor pedir oferta e você tem medo de ser saqueado, não traga nada, não traga nada, traga só a conta da passagem e de volta, mas venha, porque há cura para você, depressão tem cura, vício tem cura, qualquer que seja o problema, seja da alma, seja do corpo, tem cura, quando se trata do Criador, do Eterno Criador, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa mensagem, esse convite para as pessoas que estão perdidas. É claro que aqueles que são, que não creem, não posso fazer nada, nem Deus obriga a pessoa a crer, quanto mais eu. Eu estou apenas semeando a palavra de Deus, eu estou aqui levando a palavra de Deus. Quem tem juízo, obedece e, obviamente, vem tomar posse dos seus frutos, os frutos da obediência. Quem não tem paciência? Eu não estou buscando audiência, eu não estou buscando eleitores, eu não estou buscando absolutamente nada pessoalmente, para mim, pessoal. Eu só quero ajudar. Então, você que se sente aflita, aflito, desesperado, com vontade de se matar, você que perdeu tudo, perdeu o seu marido, perdeu a sua mulher, perdeu a sua casa, você está pensando em se matar porque você, a sua vida estava apoiada nela, ou nele, ou na sua família, e perdeu a sua família, você está a ponto de se matar, ora, não faça isso, porque ainda há solução, Deus restaura a sua vida, restaura a sua casa, restaura a sua família, ele faz tudo novo, ele disse, eis que faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, ele faz você ter uma vida nova, mas, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar, você tem que correr atrás, Jesus passou pelo caminho, tinha um cego na beira do caminho, mas Jesus simplesmente passou, Jesus, obviamente, sabia que havia um cego ali, mas o cego não sabia que havia Jesus ali, até que ele ouviu o clamor da multidão e perguntou quem é, aí ele disseram era Jesus que estava passando, ah, ele aproveitou aquela oportunidade e gritou, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus então parou e mandou que trouxessem o cego a ele, ora, veja que Jesus não foi aonde estava o cego, ele esperou que alguém trouxesse o cego até ele, e quando o cego veio, Jesus perguntou o que queres que eu te faça, ora, Jesus sabia que ele precisava ser curado, mas Jesus queria ver a expressão de fé daquele cego, ele queria ver a expressão de fé e quando aquele cego disse eu quero ver, então Jesus disse, seja feito conforme a tua fé e ele ficou curado, quer dizer, ouve uma combinação entre o cego e Jesus, entre uma necessidade e a solução da necessidade, então Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, faça isso, busque-o e ele vai atender a sua necessidade e você não tem que pagar nada, não se preocupe com isso, você tem que se preocupar é com a salvação da sua alma, a salvação eterna da alma, porque ela é eterna, tá bom? Deus abençoe a todos, amanhã estarão de volta aqui, não se esqueça, amém. 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 Obrigado.